As casas feitas de alvenaria contam com quarto, sala, banheiro e cozinha. E essa que a gente está especificamente, que muito em breve será ocupado por outra família. Família como a da dona Maria, que também foi beneficiada. É um sonho receber a casa própria, dona Maria? É um sonho. É um sonho que eu sempre corri atrás. E graças a Deus fui contemplada. A senhora está hoje fazendo uma visita para escolher a sua casa também, né? Daí eu já escolhi. Vamos ver. Vai ter a reunião para a gente poder... No caso, vai ser sorteado lá o nome das pessoas. Se sair um número que eu escolhi, que bom. E se não sair, daí vai ser o número que eles apresentarem para mim. Mas a minha casa está nas minhas mãos. A senhora está morando aonde agora? O maior Jardim Três Maria. São quantas pessoas na sua família? Tem casa eu e a minha filha, né? Eu moro de favor da minha mãe. E a parcela também é bem acessível, né, dona Maria? Para pagar. É, bem. Ajuda bastante. A senhora já deu uma olhadinha na casa? Que gostou da estrutura? Gostei. Nossa, são casas ótimas, né? E... Ah, eu acho que tem tudo para um ser humano se sentir bem dentro delas, né? Que é a casa que eu sempre esperei, né? Para mim não tem, né? Essa aqui a senhora pode falar é minha. Essa aqui é minha casa e ninguém me tira daqui, né? Verdade, graças a Deus. Estou muito feliz, contente. Estou me sentindo um zupor, sabe? Preciso de zupor. Muita hora. A localização a senhora gostou também aqui? Gostei, gostei de tudo. Aqui, né, para mim não tem nada. Casa nova, vida nova. Nossa, graças a Deus. É Deus na vida e seguir em frente. Trabalhar, né? E aí E aí E aí